Oi pessoal, a equipe da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos e da Orquestra Gruz Sinfônica espera que vocês estejam bem, convivendo todos da melhor maneira possível nesse período de isolamento. Aqui no canal Orquestra em Casa, a gente apresenta agora uma videoaula do contrabaixista Lucas Macedo da Orquestra Gruz Sinfônica, abordando o importante tema dos golpes de arco nos instrumentos de cordas. A gente espera que vocês gostem e se encontrem no próximo vídeo. Até lá! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Macedo e eu sou contrabaixista da Orquestra Gruz Sinfônica. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, golpe de arco. Vamos falar primeiro do legato. O legato nada mais é do que o nome já diz, tocar as notas bem ligadas. Para isso, precisamos manter um bom controle do arco e da velocidade do arco, para não acontecer coisas como... Então precisa ser um trabalho bem uniforme. Outra coisa que é importante citarmos também é a distribuição do arco. Por exemplo, se vamos dar duas notas por arco, vamos dar a primeira nota na primeira metade do arco e a segunda nota na segunda metade do arco. Tomando sempre conta da dificuldade que é a troca de cordas, por exemplo, que vai mudar o ângulo. Então precisamos dar uma estudada nisso e também na troca de posição, por exemplo. Não pode aparecer esse glissando. Precisamos ser o mais imperceptível possível. Agora vamos falar sobre o sostenuto. Lembrando que essas duas primeiras arcadas, elas são bem na corda. No sostenuto, nós vamos dar a nota bem sustentada. Valorizando seu valor até o fim. Eu só vou dar a nota seguinte quando eu terminar a nota que eu estou dando. É importante também ter o controle de arco. Por quê? Quando vamos para a ponta, a ponta é mais leve. Então a tendência é ficarmos com menos som. Então o que devemos fazer? Quando vamos para a ponta, vamos pôr mais o peso do braço. Para manter a vibração contínua. Agora vamos falar sobre o golpe de arco fora da corda. O estacato. O estacato é uma nota mais destacada do que as notas que estão ao redor. Por exemplo. Ao contrário das outras que eram ligadas, essa não. Ela é bem destacada. Hoje em dia chamamos esse golpe de arco de esticato. Ele pode ser mais leve com algum... Ou mais pesado. Como... Para executar essa técnica, não basta simplesmente bater o arco na corda dessa maneira. Nem tão pouco apenas horizontalmente. A gente vai trabalhar como se fosse uma meia lua. Dessa maneira. E aí, a gente vai dar uma beliscada na corda. Essa é a maneira que se estuda o espicato. Agora, por último, e não menos importante. Eu quero falar de algumas indicações que aparecem nos recertos. E, às vezes, a gente acaba executando de uma maneira muito parecida. Não sabe ao certo o que fazer. É o caso do forte piano esforçando e o assento. O forte piano... Vamos ter o forte e, logo, imediatamente, subitamente, o piano. Vamos ter uma explosão de som. E, logo, segue um arco bem leve. Já o esforçando, vamos começar menos, depois mais, depois menos. Já o assento, como o nome já disse, vai ter um assento só no início da nota. O início da nota vai ser mais destacado, vai ser mais enfático. Só que, diferente do forte piano, não vai diminuir tanto. Agora, irei fazer um assento piano. Assim, fica claro que só muda o início da nota. Agora, irei fazer todas essas indicações, uma após a outra, para que fique mais claro. Caso precise, volte o vídeo, pois a diferença é sutil. Vou fazer, primeiro, uma nota forte, apenas forte. Agora, uma nota forte com assento. Repare que o que muda mais é o início da nota. Mas ela continua forte. Agora, uma nota forte piano. E, agora, por último, uma nota com esforçando. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.